Música 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 P Ih. Passearam o sinal vermelho. Da nada. Eu sei que tá sem chat, cara. Foi eu que tirei. Ah, tá. Tô no Facebook, velho. Inclamação FC B aí. Ué, eu bati, é sério? e demora para abrir o bagunho e aí as novidades aí e aprontando aí e jogando a beleza e é isso e é isso para desse ligado Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza, peguei a estrada errada, é certo? É isso. Cheguei a estrada errada. Né? Deu. Deu. Olhar meu GPS aqui. Peguei a estrada errada. É isso. Seria ser por aqui, né? No caso. Aí eu peguei pra lá, então vai ser por aqui. Zurique. A empresa POSPED. É isso. Lavanda, 8 toneladas. Dá 90 por hora. Tchau. 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 Salve Pablo. Como é que você tá, brother? Tudo bom? Bem vindo aí, brother. E as novidades? Tudo certo? Como você está? Tá bom? E eu tô de boa, tô bom Tô bem, cara, obrigado pela presença aí, mano Obrigado, velho Agradeço muito, brother Obrigado, velho E aí, tá jogando ETS também? Ou joga outros jogos? E aí, tá jogando ETS também? E aí, tá jogando ETS também? E aí, tá jogando ETS? E aí, tá jogando ETS? E aí, tá jogando ETS também? E aí, tá jogando ETS? E aí, tá jogando ETS? E aí, tá jogando ETS também? 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 Não, eu tinha parado de fazer live, cara Eu tinha parado de fazer live aqui, cara Mas eu voltei, tô no Facebook Tô no Facebook, tô de volta, brother Tô de volta aí, cara Eu tinha parado, cara Eu perdi 100 mil de engajamento em uma vez só, cara Mas aí eu tô aí, cara Essa live aqui é um teste só, brother É um teste aí, cara Tô vendo aí, brother Eu realmente volto pro Facebook Aqui é um testezinho, cara Ainda não voltei 100% não, Pablo Tô pensando aqui se eu venho pro Facebook, cara Tô pensando aqui ainda, brother Tô na vermelha, Pablo Na vermelha eu já monetizo, Pablo É por isso que eu não quero vir pro Facebook de vez, entendeu? Por isso que eu não venho pro Facebook Eu não tenho um contrato Não tenho monetização aqui Não tenho nada, entendeu? Por isso que eu não tô no Facebook, cara Eu tô pensando se eu foco aqui pra Tentar conseguir, cara Eu tô pensando aqui, velho Não, eu não tô... Eu desativei o chat lá, Lucas O chat da vermelha tá desativado Eu tava em live lá, pô Não tinha ninguém assistindo Eu tava em live lá, brother Não tinha ninguém assistindo lá Tava zero pessoas, cara Fiquei mais ou menos uma meia hora lá Com transmissão aberta Zero pessoas assistindo, cara Tô meio desanimando aí, cara Não sei se eu vou continuar não, cara Não sei nem o que que eu faço, velho Da minha vida, brother A única coisa que eu faço é isso aqui Isso aqui não tá dando certo, cara A única coisa que eu faço da minha vida é isso, cara Stream, stream live, live, live Live, dia, noite, madrugada Tarde, noite Velho, eu não sei, cara Eu já tô desanimado, Lucas Agora eu só tô pensando em desistir, cara Desanimado eu tô Mas faz tempo Falta eu só desistir agora, cara Desanimado eu tô, velho Mas sei lá, cara Não sei o que que eu faço, velho Eu tô perdido, Lucas Tô sem saber o que fazer, cara Eu não sei, velho O que que eu faço, mano Tô bem perdido Eu tô perdido, cara É isso, Lucas Essa é a palavra certa Estou perdido, cara Estou tentando me encontrar aí, cara Meu rumo Minha estrada, né A seguir Não sei, cara No Facebook já tem mais de um caso, sim, cara Eu ano passado aí, né Eu acho que de setembro, né Outubro ou setembro Eu foquei bastante aí no Facebook Consegui um bocado de inscritos aí, cara De seguidores Mais de mil já, cara Passou live, cara Passou apenas live da minha vida, cara Acordo pra fazer live Vou dormir, sonho fazendo live É isso, cara Passa o dia inteiro em tocar dentro do meu quarto Meus vizinhos só veem eu quando eu vou molhar as plantas Ou quando eu vou na caixa do correio, só Ou quando eu saio alguma vez em nunca Praticamente Eu saio de vez em quando Aí é que as pessoas me veem, cara É de criticar O criticar é complicado, velho O criticar é muito tempo 2017 2017, 2018, cara Criticar Ops Fim de 2017 Não é isso E mais da metade de 2018 Eu acho que foi isso Era da hora Criticar Ops, cara Só saudades, mano E aí Se inscreva no canal. Ah, eu tô perdido, cara. Me ajuda, brother. Não sei o que eu faço, mas, cara, já tentei de tudo um pouco, velho. Não sei o que eu faço. 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 A gente pensa muita coisa, né, cara? Em fazer muita coisa, né? Tipo assim, nada é o bastante pra gente, né? A gente pensa... Ih, não tá bom ainda, cara. Precisa de mais. É isso. A gente quer entregar mais e mais e mais, brother. A gente quer melhorar cada vez mais, cara. Também sofro com isso, brother. Também sofro com isso, brother. Já eu tenho um PC bom. Já eu tenho um PC bom, internet boa, tempo de sobra. E tô perdido, cara. Sem saber o que criar, cara. E tudo que eu crio, a galera não tá gostando, cara. Eu trouxe Eurotruc, trouxe PUBG, trouxe Free Fire, trouxe GTA. E, mano, por uns dias ali é legal. A galera curte, a galera... Pau, todo mundo. E aí, caramba, que massa, velho. Jogo massa, jogo top. Vou te apoiar, vou te ajudar. Vou estar aqui, mano, com você, brother. Vou te dar uma força. Nós é parceiro. Gosto muito de você. Você é isso. Você é aquilo. Mano, é... Mano, é isso e pá. Do nada some todo mundo, cara. Sei lá, brother. Não sei o que que eu faço, cara. Se eu desisto ou se eu continuo, velho. Não sei mais o que fazer, cara. Eita, passei errado. Estou distraído, olhando para aquele cara. Deu ruim. Está longe. É, meio que isso, né, cara? Não sei, velho. Só que é complicado, mano. O pior é que eu acabo, tipo... Meio que... Vamos supor. Eu vejo 10 pessoas assistindo. Eu me apego àquele 10 ali, entendeu? Aquele número 10 ali. Eu estou... Eu meio que me apego a ele, entendeu? Eu vi, cara. Pô, tem 10. Que massa, velho. Aí, do nada, cai para dois. Um. Entendeu? Às vezes. Aí eu vi, mano. O que foi que aconteceu, cara? Estava tão ruim assim, brother. Entendeu? Está tão ruim assim. Está tão chato, cara. Estou todo mundo falando ali que está bacana, que está da hora e tudo. E pá, do nada todo mundo some, cara. Vixe, velho. O que aconteceu, brother? E aí eu me pego pensando milhões de coisas e acabo meio que sem querer perdido, cara. É isso, cara. Eu não sei, eu não sei. Eu só sei que eu estou perdido. Eu não sei o que eu estou fazendo da minha vida, cara. Eu não sei o que eu estou fazendo, cara. Se eu parar, eu não sei o que fazer. Eu não tenho ideias de novidades. De tipo, de... Ah, eu vou parar com isso daqui de stream, de live. Vou focar em tal coisa. Eu não tenho isso, entendeu? Ah, eu vou parar de fazer live e vou fazer isso agora. Entendeu? Vou trabalhar com isso. Vou procurar ficar correndo atrás de emprego. Vou ficar fazendo isso, aquilo e outro, entendeu? Vou tentar outra coisa. Eu não sei. Vamos lá. É, eu meio que tô preso em fazer stream, cara. Porque é a única coisa que eu ainda tenho um ânimo pra fazer, cara. Pra correr atrás, entendeu? Mas aí eu faço e não tá gerando o envolvimento, entendeu? Eu crio, passa muita gente pela transmissão, mas não ficam, cara. E, mano, eu crio, velho. Muitas horas de stream, cara. A questão é que eu me importo demais, né, velho? Tem gente que só cria e não tá nem pra nada, né, cara? A questão é que eu me importo, velho. Com todo mundo que passa na minha stream. Eu quero que fique, velho. Entendeu? Troca ideia, converse. Passa aí o tempo com a gente. Mas só que aí a galera tem a vida pessoal deles, né, velho? Aí eles têm pouco tempo pra assistir. Pra ajudar. Aí eles passam uns 10 segundos ali e já vai embora. Tipo assim, eu não ganho grana, cara. Mas ainda não, velho. A média são 12 horas, Lucas. Mas, às vezes, a net acaba caindo. Às vezes, o PC desliga. Aí acaba não sendo 12 horas fixa. Às vezes são 4, 3, 2, 1, entendeu? Mas aí misturando tudo dá mais ou menos mais de 12 horas de live por dia, cara. Só quando a net não deixa mesmo. Aí a gente acaba live e não volta mais. Pois é, eu quero bastante, velho. Conversar com a galera. Suar. Claro, a zoeira... Zoeira... De boa, né, velho? As zoeirinhas aí que a galera curte aí que... Meu Deus, cara. Só eles acham graça naquilo mesmo. Então, aí... O tipo de brincadeira que eu faço, às vezes, é meio que nada a ver. Então... Aí a galera fica querendo aquelas outras brincadeiras mais pesadas. Aí eu acabo... Ficando de boa no meu canto. Eu também estouro, né? Muito rápido. Sou muito... Bravo. Qualquer coisinha eu já fico estouradão, já. Com raiva de tudo. Sai xingando... Deus e o mundo. É complicado, verdade. É, eu acho que isso afastou muita gente, velho. Esse meu jeito doido de ser. É, isso daí. Se estressa fácil, é. Estou bem estouradão, velho. Qualquer coisa eu já... Fico variado, já doido, velho. Estilo pobre. Já faz barraco, já, brother. Obrigado, Jorge Luiz. Rodrigues Belli. Salve. Ainda não estou de volta, ainda não, Jorge Luiz. Estou aqui. Só um teste, cara. Isso é só um teste, brother. É só um live teste. Estou de volta, ainda não, Jorge. É só um testezinho aqui, brother. Obrigado, Luciano Alves. Salve. Está um testezinho aqui, meu brother. Obrigado aí, Jorge Luiz. Deus te abençoe, brother. Estou aqui perdido aqui, Jorge Luiz. Ilumina a minha mente aí, cara. Estou aqui pensando o que eu faço, mano. Da minha vidinha, cara. Eu continuo, se eu desisto dela, cara. Estou perdido, meu mano. Me ajuda aí, cara. Botar minha cabeça no lugar, cara. A maioria das coisas que eu faço, ô, Jorge, está tudo errado, velho. Ontem mesmo, eu fui desligar a luz aqui. Fui desligar a luz do quarto. Queimou meu webcam, cara. Está dando uma interferência de energia no meu PC aqui, velho. Minha placa de vídeo está desligando sozinha, cara. Tipo assim, está tendo energia para ela, entendeu? Eu não sei. Não sei o que é. O meu PC está desligando sozinha, às vezes, cara. Ele tinha parado isso, de desligar. Aí, antes de ontem, ele desligou uma vez. Ontem, ele desligou duas vezes. Na segunda desligada, ele queimou meu webcam, cara. Minha luz aqui já queimou umas três ou quatro. Essa foi a quarta webcam que eu queimei, brother. Ô, mano. Sei lá, cara. Está dando tudo errado, velho. Meu teclado estava funcionando de boa. Do nada, parou de funcionar umas dez teclas. Às vezes, o meu mouse, ele fica, tipo, dando clique sozinho. Vamos supor, eu clico uma vez, ele clica umas quatro, cinco vezes, sozinho. O microfone, eu tenho que colocar uns cinquenta efeitos de som, para que ele não fique conchiado, com ruído o tempo inteiro. Sei lá, cara. Está tudo dando errado na minha vida, brother. Você está maluco, doido. Ontem mesmo, eu recebi uma doação. Fui tentar pegar, deu erro. Hoje, eu recebi mais ou menos uns vinte membros. Fui lá na minha lista de membros. Tem só oito. E os oito que eu tinha já, no caso. Mano, está complicado, velho. Não sei o que está acontecendo na minha vida, velho. Mano, está tudo dando errado de novo, cara. Quando eu acho que tudo vai dar certo, está tudo errado do mesmo jeito, brother. É, tudo em frequência é bom, ô Pablo. Como é uma série, a galera vai ficar esperando o próximo episódio. É uma boa. Ele esquenta não, não, Luiz. Ele esquenta normal, porque está calor, né? Mas não está esquentando absurdamente, não, cara. A média de graus dele é 70, 72, 75. Só quando eu jogo com o Eurotruck no Ultra do Ultra, que aí ele fica também, entendeu? Ele dá esse esquentamento aí. Quando eu coloco todas as opções do Eurotruck, aí ele vai para 80 graus. Só a placa de vídeo. O processador fica no 70. A placa de vídeo vai para 100% de uso e dá 80 graus de quentura, cara. Falando nisso, ontem, na hora que queimou a minha webcam, eu tive... Eu precisei formatar meu PC, cara. Deu um curto no meu PC, cara. Eu precisei formatar o PC, cara. Deu meio que um curto, velho. E meu PC estava de boa esses dias. Dar o lag, dar a travação dele, ok, de boa. Porque ele é ruim mesmo, ele não é bom, não. Mas sei lá, cara. Às vezes está dando PT demais, mano. Minha fonte, ela não é real 80+, não, cara. Hoje eu quis fazer uma vaquinha, velho. Para comprar uma nova fonte, né? Mas 11k de inscritos, eu não tenho nenhuma pessoa para me ajudar, velho. 11k de inscritos e a galera sumiu, velho. Preciso da ajuda deles, mas a galera não pode me ajudar, velho. Porque esse 11 mil é só um número, velho. Minha transmissão não pega nem 100 likes, velho. Para pegar 100 likes, eu tenho que ficar implorando para a galera ficar compartilhando. Fazer uma sala de Free Fire para que... E ficar, né? Falar, ó, a sala só começa se a gente chegar 100, hein? Entendeu? Tipo assim, eu não tenho aquela galerinha fiel. Aquela galera massa mesmo. Pô, abrir a transmissão e a galera está ali, entendeu? Esses dias mesmo, os caras falando Pô, eu sou uma seu fã, cara. Você é isso, você é aquilo, pá. Vou estar sempre aqui te ajudando. Eu tenho uma galerinha massa aqui que vai vir a te ajudar também. A galera só chega na live e fala isso e some, cara. Outros amigos meus que, tipo, conversam comigo, né? Trocando ideia e pá. Do nada o cara está falando de outra pessoa, velho. Falando, ah, velho, fulano de tal faz isso. O cara é isso e aquele outro. Fica falando assim para a gente e dá... Mano, você é louco, velho. É mó paia, cara. Você ali se esforçando e a pessoa falando que é a outra lá que não faz... Faz qualquer merdinha, cara. Faz qualquer bosta lá. É melhor que você, cara. Você dando tudo de si ali, mas tudo de si não é nada, cara. Olha o PC lagando. Ai, ai, viu o PCzinho. Sete player, é isso? Sete player, você está lagando o PC? Meu Deus, cara. Sete player, o PC está lagando, cara. Gargalando, mano. Sete player, o PC está lagando por... Mano, você é louco, cara. Mano, você é louco, cara. ают. Jogos, cara. E aí? Ah, brother. Dá força, senhor. Meu Deus do céu, brother. Me ajuda A força pra Cortar, velho, certas coisas, cara Tá difícil, brother É isso, brother Obrigado, Alan Mendes Salve, Eli, Felipe Lucas Santos, Luciano Alves Jorge Luiz Rodrigues Belli Obrigado a todos, galera Valeu, mano, que Deus abençoe, brother Beleza? De tudo certo aí na vida de vocês, cara Fala, Alan, como é que você tá, brother? Tudo bom? É isso, galera Posso ser que tenha sido o último Mas nunca diga nunca Não é isso? Nunca é nunca, brother Ok? Nunca diga nunca, brother Posso ser que a gente volte Posso ser que a gente continue Posso ser que dê tudo certo Melhor as coisas Melhor as paradas É isso Posso ser que dê tudo certo Mas vai dar certo no futuro Então, enquanto o futuro não chega A gente vai ficar chorando Esperando o futuro Acontecer e dar tudo certo pra gente Beleza? Que Deus abençoe a cada um de vocês Tenham todos Uma ótima noite Um bom dia Uma boa tarde Não sei qual a hora que você vai ver Mas é isso, galera Agradeço demais Agradeço demais A todos vocês que me ajudam Que me apoiam Que me dão força Pra continuar Eu não sei, velho Até quando Eu vou suportar, cara Porque tipo assim Eu tô muito engajado Nisso aqui Eu só faço isso Eu tô engajado Nisso aqui E por isso Não está dando certo Minha vida Eu tô achando Que tá parada Entendeu? Eu tô achando Que minha vida Tá parada Que nada vai dar certo Entendeu? Isso é chato É ruim a gente Tá falando disso Pô Quieta com você Vamos pra cima Relaxa Vamos, vamos, vamos Vamos lutar Mas sei lá, cara Falar é fácil Quem vive a vida da gente É só a gente mesmo A cabeça da gente Quem entende É só nós mesmo Então Quando Quando tudo isso passar A gente só vai lembrar E ver aprendizado E pensar Pô Ainda bem que eu continuei Ainda bem que eu esperei O tempo de Deus Porque só Deus Na causa Tá complicado demais Tá complicado A luta tá diária Mas tá tendo Tá tendo pouca vitória A gente luta bastante Mas tá tendo pouca vitória É difícil, cara Mas é isso Uma boa noite a todos Obrigado pelo carinho Gama